MÚSICA Ora viva, boa tarde! Então, minhas amigas e meus amigos, está tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus! Então, minhas amigas, eu venho aqui fazer uma sobremesa muito bom, que é de leite em pó, tipo um pavê de leite em pó, ok? Mas, primeiro que tudo, eu vou mostrar o leite em pó, porque eu tenho muitas perguntas de onde comprar. Tem pessoas que dizem que é muito cor, e realmente, não é assim muito cor, muito cor, porque há várias marcas, mas também não é lá muito barato. Eu costumo comprar a desta marca, leite em pó magro da Món Lico. Ideal para as suas receitas. E isto no continente, no modelo, isto custa quase 4 euros. Esta caixinha com 400 gramas. A mais caro, há de 6 euros, há de 9 euros, mas nós compramos isto. Assim, esta marca que estão a ver, da Món Lico, da Neste Lé. Pronto. Espero que vocês tenham reparado na marca, e agora, se forem de cá, comprem. Se não forem de cá, pois não sei onde acharem. Vou dar, então, agora, os ingredientes da receita que vamos precisar. Sabem, então, bem o que é essas bolachinhas? Aqui nós tratamos que é bolacha champanhe. São umas bolachinhas muito boas. Vamos precisar, mais ou menos, dos pacotes. Isto é muito relativo. Também vai depender do tamanho do vosso pirex. Pronto. Colocamos ali, dois pacotes. Tenho aqui, 800 ml de... Ó, 800 ml de leite de coco. Caso vocês não gostarem de leite de coco, podem fazer com leite normal. Leite meio gordo. Ok? 800 ml de leite. Este é leite de coco. Não vai fazer confusão. Ok? 200 ml de natas. 400 ml de leite em pó. 400 ml não são 400 gramas. Ó, eu vou mostrar a vocês. Este cachote que eu mostrei agora, são 400 gramas. E tem ali 400 ml. E vocês que vejam o que cresceu. Cresceu imenso. Isto rende muito estes leites. Ó, vamos ver. Gostei bastante. Tem aqui 50 ml 50 ml de maisana. 50 ml de maisana. 50 ml. E tenho aqui uma lata de leite condensado de 397 gramas. Vamos precisar de mais leite. Este é leite normal. Leite meio gordo. Para molhar as bolachinhas. E para a cobertura, eu tenho aqui uma caixinha de natas. 200 ml de 200 ml e uma barra de chocolate daquela de culinária para bolos. Ok? Então, eu venho a repetir outra vez a receita, caso haja pessoas que não compreenderem bem. Vou começar aqui pela ponta. Mais ou menos, uns 200 ml de leite meio gordo para demolhar as bolachinhas. 200 ml para a cobertura de natas. E uma barra de chocolate para a culinária. Para o pavê, vamos precisar. 800 ml de leite de cuco. Como eu disse, quem não tiver leite de cuco, pode fazer com leite normal. 200 ml de natas. 397 gramas, que é uma lata de leite condensado. 50 ml de maizana. E 400 ml de leite em pó. E 2 poquetéis de bolacha de champanhe. Ou outro tipo de bolacha que tiver, em bolacha maria, etc. Então, vamos começar a nossa receita. Vamos então começar. Antes de ir ao leime, vamos precisar assim de uma panela. E antes de ir ao leime, a gente vai mexer tudo aqui. Ó, esse é o leite de cuco. Porque é muito mais fácil nós misturarmos tudo aqui. As natas. O leite condensado. Minhas amigas, me desculpem aqui com o barulho da máquina. É que estamos a prever mais uma... Para quem não sabe, isso é já aqui dos Açores. Está em vista de mais uma tempestade. E tenho que aproveitar que eu tenho aqui tapetes e coisas que se molhou. Para colocar em dia. Pronto, agora a gente vai mexer. Isto. Bem mexido. E assim, quando for ao leime... Não fica com bolinhas. Não fica com bolinhas. Ops. Coisas que acontece. A panela é larga. Isto é mais pequeno. Pronto. Agora aqui. Vamos juntar. A maizena. E o leite em pó. Vamos juntar tudo aqui. Ok. Vamos misturar tudo. Assim. O leite de cuco. Toda a gente pode comer. Porque não faz mal nenhum. Agora este leite em pó. Não sei se... Não pode comer lactose. Eu não tenho bem certeza. Mas também deve de ver. E as natas. Também há natas sem lactose. Por isso. Pronto. Estão assim tudo bem mexido. Vamos levar ali ao leime e já volto. Pronto. Minhas amigas e meus amigos. Já estão a ver como é que está. Já comecei a ferver. Está pronto. A gente vai apagar o leime. E agora a gente vai deixar aqui um minuto ou dois. Para arrefecer um pouquinho. Assim. De vez em quando nós mexamos. Pronto. Eu tenho aqui um pirex. Está aqui. Caso vocês querem mais cuco. É só adicionar ali umas 100 gramas de cuco ao nosso creme. Que fica uma delícia. Para quem é amante de cuco. Quem não quiser colocar leite de cuco. É cuco. Podem colocar aroma de baunilha. Que fica com o gosto. A baunilha. Caso vocês não querem colocar nem baunilha. Nem esse leite de cuco. É cuco. Podem colocar. Então fazer o creme. Só em vez de meterem o leite em pó. Botem 3 gemas. Que é para dar uma corzenha. E façam com fruta, pêssego, ananás. Essas coisas. Este creme. Até para rechear bolos. Também serve. Dá para fazer muita coisa. Este creme. Dá para fazer muito tipo de sobremesa. Pronto. Estava aqui só o tempo de eu colocar o pirex aqui. E de tirar os biscoitinhos do saco. Agora vamos colocar aqui. Metadinha. Metade do creme que nós fizemos. Mais ou menos assim. Se vocês quiserem fazer mais quantidade. Se for para uma festa. É só dobrar a receita. Isto é muito bom. Rende muito. É um tipo de sobremesa que é muito fácil. Não é muito dispendiosa. E rende bastante. Agora aqui vamos demolhar aqui os nossos biscoitinhos aqui no leite. Lembrando que eu tenho as mãos limpenhas. E vamos colocar assim. Podem colocar de diferentes maneiras. Pronto. Não tem segredos. É só ir colocando aqui assim os biscoitinhos. E eu já volto. Pronto. Já coloquei os biscoitinhos. Cresceu seis biscoitinhos. Como veem na creche de mente. Agora vou colocar o resto do creme. Aqui por cima dos biscoitinhos. E eu já volto. Pronto. Já coloquei o restinho do creme por cima. Como vocês estão a ver. E agora aqui. Eu vou pôr no micro-ondas. Aqui as natas. Como vocês virem. Com o chocolate. E vou derreter isto. De 30 em 30 segundos. Para não queimar o chocolate. Eu já volto. Já está aqui pronto. Minhas amigas. Quando nós derretemos isso no micro-ondas. A gente vai vendo com a faca. Com a faca. Com a colher. Com o garfo. Se realmente os bocadinhos de chocolate está tudo derretido. E tem que se mexer. Leva um bocadinho. A ficar assim tudo bem misturado. A gente tem que ter assim um pouco de paciência. Misturar. 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 Até ficar assim. Tudo que eu estou em escuro. Agora vamos colocar por cima. Aqui da nossa sobremesa. Este pirex é grande. Por isso vai ficar mais baixinho. Mas quem tiver aí um pirex com 30 de comprimento. E mais ou menos uns 19 de largura. A vossa sobremesa vai ficar mais alta. Ok? É só para deixar aí. Para vocês depois se quiserem fazer. Saberem. Agora a gente vai colocar aqui por cima. E sabem que isto vai ao frigorífico. Não é? Convém fazer este tipo de sobremesas. É qualquer sobremesa. É de um dia para o outro. Eu estou fazendo da parte da tarde. Não vou poder mostrar já já. O resultado da sobremesa. Mas vocês sabem que depois se fizerem. Vocês vão ver o resultado. Fica depois muito bom. Depois é só cortar em quadradez. E retirar. E fica mesmo muito bom. Se não quiserem fazer de um dia para o outro. Isso aí mais ou menos umas 6 horas. 4 horas. Vai depender. da temperatura também do vosso frigorífico. Hoje em dia tudo tem as suas coisas. Retirar isto aqui assim. Pronto. Eu vou mostrar a vocês. Como fica. Aqui o telemóvel. Isso aí é coisas que acontecem. Ó. Ficou assim. Se vocês tiverem então o pirex. Como eu falei. Vai ficar mais altinho. Vai se ver melhor. As bolachinhas estão ali ó. E ficou assim. O nosso chocolate. Agora vou tapar com o plástico. Com a película aderante. E vai ao frigorífico. Ok. Eu espero que vocês. Tenham gostado. De mais esta sobremesa. Que eu trouxe aqui para o canal. Se vocês fizerem. Depois vocês que me digam. Se realmente gostarem. Que fica realmente muito bom. Não se esqueçam de passar lá. Na minha página do Facebook. No qual eu deixo as receitas. E mais três canais. Receitas e vlogs. De um capelense. Rosalite. E receitas a Nando. Não deixem também. De avaliar este vídeo. Subscrevam-se. Se ainda não são subscritos. Cliquem aí. Num sininho. Para receber as notificações. Muitos beijinhos para todos. Que corra tudo bem. Uma continuação. De uma boa sexta-feira. E até amanhã. Se Deus quiser. Obrigado.